Chiqui-chiqui-chiqui 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 Não é tapinha, este vale de pelle Licença é uma outra coisa Que lhe chiusa uma lâmpada Licença é uma outra coisa Se fora em inglês, se fora em lambo, se piove assai Se te continuo a metter a ciaqueta e os pantalones Que lhe pensa, ou um wolf, se no clown Se te baste, que fai? Maestro, tu fai até pra mo, desequai Desequai Se invece mette, le belle jeans, se costa i gine Le soldi pela ciaqueta, pôs pra ragnar Te lhe vê, tu te guande, amanhã A Pepe senta a me e batte a ciaqueta Tu fai bem, mas você é uma culpa Sai que não te la piange, te lhe pegue o regne Que a prontatura, te pôr a ciaqueta 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 Netra amort Descretia E aí Amém. Amém.